Olá pessoal, continuando então com os comentários das questões da prova de procurador da Prefeitura de Caraguatatuba, Banca FGV. Vou deixar aqui no card o link das provas, das correções das questões anteriores. Deixo aqui o link da primeira prova, primeira correção, as questões 1 e 2. Agora você vai ver aí o link para o segundo vídeo, as questões de 3 a 6. Nesse vídeo aqui, nós vamos fazer os comentários das questões corretas e incorretas, das questões de 7 a 10, as últimas questões. Bom, vamos direto ao ponto e analisando o enunciado da questão número 7. Entre as frases a seguir, a sinália que mostra um termo sublinhado que, como hiperônimo, retoma um termo anterior. Bem, o que é hiperônimo? Hiperônimo tem a ver com hipônimo, está no campo da semântica. Falando nisso, esses itens, hiperônimo e hipônimo e próprio conteúdo de semântica, esse direcionamento, estão nos mapas, nos 14 mapas, aos quais eu já me referi no vídeo anterior. Os mapas mentais sobre todo o conteúdo lógico, sequência, a que você pode estudar língua portuguesa para concurso. Desde o primeiro ao último conteúdo, do mais simples ao mais complexo. A raiz, desde a base, fundação de língua portuguesa, passando pelos pilares, até chegar ao telhado da edificação. É importante você saber por onde começar, ter esse mapa, o mapa do tesouro, vamos dizer assim, o mapa da gramática. Para você não estudar conteúdo que é mais complexo, que necessita de um conhecimento anterior e você ainda não tem esse conhecimento, e acaba se achando burro, achando que não sabe português, que não aprende, que português é difícil, que gramática é muito difícil e você não consegue entender nada. Na verdade, tem que estudar da maneira certa, da maneira correta. E a maneira correta é seguir uma lógica dos conteúdos mais simples, que formam a base, para os mais complexos. Então, o link desses mapas está na descrição do vídeo, você pode acessar lá o link. E vai ter, você consegue adquirir os 14 mapas. Os mapas são divididos em quatro partes, morfologia, sintaxe, fonologia e semântica barra textos. Dentro de semântica, você vai encontrar lá esse conteúdo hiperônimo e hipônimo. E vai ver quais sequências, quais são os outros conteúdos, campo semântico, polissemia, denotação e conotação, que você tem que estudar primeiro para entender, de fato, hiperônimo e hipônimo. Bem, vamos lá. Continuando, então, hiperônimo é o ser, é a palavra mais genérica. Hipônimo é a palavra mais específica. Hipônimo é o que está acima. Olha o prefixo hiper. Hiperônimo, hipernome, o nome que está acima. E hipônimo, hipo, significa baixo. É o nome que está abaixo da hierarquia de generalização. Por exemplo, temos árvore e dentro de árvore nós temos cajueiro. Cajueiro é um tipo de árvore. Cajueiro é uma especificação de uma árvore. A árvore é um item mais genérico. Ou seja, é um hiperônimo, hiperônimo. E o cajueiro é um hipônimo. Bem, sabendo disso, esses nomes aparecem pouco em concursos. Até mesmo na escola, dificilmente, no ensino médio, no fundamental, esses nomes são vistos. E acaba sendo um item que muita gente erra. Justamente por serem conteúdos que aparecem pouco. Mas você pode reparar que não é difícil. Seu conceito é bem tranquilo. E ele pede que identifique a questão em que haja um hiperônimo retomando um termo anterior. Vamos ver na letra A. Bernardo mostra atualmente um grande entusiasmo por seu novo trabalho. Está o engajamento. Opa, engajamento é a palavra sublinhada. Está retomando qual palavra, qual expressão, qual termo? Está retomando entusiasmo. Grande entusiasmo. Podemos reparar que entusiasmo é um item genérico. E engajamento é um tipo de entusiasmo. Quando o profissional está entusiasmado, ele se engaja. Então, engajamento é um tipo de entusiasmo. Se é um tipo, se é a parte específica, é hipônimo. Então, temos aí engajamento como hipônimo, não como hiperônimo. A letra A, então, não é a resposta. A letra B. Célia acaba de nos contar uma história estranha. Essa história se passa no início do século passado. História, sublinhada, está retomando a própria palavra história. Então, não é hiperônimo nem hipônimo, é a mesma palavra. Letra C. A censura classifica os filmes apresentados pelos distribuidores. Esses profissionais... Opa, profissionais é a palavra sublinhada. Está retomando... Distribuidores. Bem, distribuidores são um tipo de profissionais. Profissionais, então, é o termo mais genérico. E distribuidores é o termo mais específico. Distribuidores é hipônimo. E profissionais é o hiperônimo. Resposta correta é a letra C. Vamos conferir as letras D e E. A neve começou a cair e, algumas horas mais tarde, tudo estava coberto. Um imenso tapete branco. Bom, tapete branco e neve. Não são hiperônimo nem hipônimo. Não tem relação de sentido. Tapete branco não é uma especificação de neve ou vice-versa. Então, não se encaixa aí na letra D. Letra E. A escrita data de vários séculos. Você sabe de quando é o primeiro alfabeto? Bem, alfabeto é um tipo de escrita. Existem ideogramas, existem pictogramas. E alfabeto é um tipo dele. Então, temos aí o primeiro alfabeto como um hipônimo, que é uma especificidade da escrita, que é um item mais genérico. Logo, esse primeiro alfabeto não é hiperônimo, é hipônimo. Confirmando, resposta letra C. Questão número 8. Assinale a opção que mostra a frase que se apresenta inteiramente coerente. Coerente tem a ver com sentido. Tem a ver com lógica. Houve uma questão anterior que falou de coesão. Elos coesivos. Coesão são as palavras que fazem ligação entre os elementos, os termos, os parágrafos. E coerência é o resultado da coesão adequada. Um texto com uma coesão bem feita fica um texto coerente. Um texto que tem sentido, que tem lógica no seu todo. Um início, um meio, enfim, segue uma linha de raciocínio. Não se contradiz. Letra A. A resposta é talvez. E isso é definitivo. Vemos aqui uma incoerência, porque o adverbo talvez passa uma imprecisão. E definitivo passa uma precisão. Se a resposta é talvez, não pode ser definitiva. Então, a letra A está incoerente. Letra B. A infelicidade é não saber o que se quer e fazer um esforço enorme para consegui-lo. Conseguir o quê? Conseguir o que se quer? Bem, se for isso, também está incoerente. Porque se não se sabe o que quer, logo não tem como conseguir. Porque se conseguir algo, esse algo não era o que se queria necessariamente, já que não se sabia. Então, está incoerente. Letra C. Você sempre errará 100% dos tiros que você não dá. Bom, se você não dá nenhum tiro, não tem como errar ou acertar. Só erra se houver tentativa. Como não houve tentativa, não há erro nem acerto. Logo, está incoerente também. Letra D. Infelizmente, eu devo declinar de seu convite em função de um compromisso assumido posteriormente. Bem, declinar de um convite em função de um compromisso assumido posteriormente, se é posteriormente, não estava assumido. Ele foi um compromisso que apareceu posteriormente. Porém, quando diz compromisso assumido, o assumido quer dizer que é algo que já havia sido confirmado, fechado. E assumido requer a ideia de algo anterior. Logo, incoerente também é letra D. Letra E. Nem tudo que reluz é ouro. Aqui não há nenhuma contradição, não há nenhuma incoerência. Nem tudo que reluz realmente é ouro. Pode ser prata, pode ser cristal, pode ser bronze, cobre, latão. Então, realmente, eu vejo algo brilhando, não posso dizer que é ouro. A letra E está correta. Está coerente. Inteiramente coerente. Questão número 9. Leia o fragmento a seguir. Bem, você não vai ler. Você vai direto para o enunciado. Isso é uma técnica de resolução de provas de concurso. Porque aí, quando você for ler, se for necessário ler o texto, às vezes você consegue fazer a questão apenas pelo enunciado. Se for necessário você ler, você já lerá sabendo o que procurar. Bom, o enunciado diz assim. Sobre o fragmento, assinale a afirmativa inadequada, ou seja, incorreta. Letra A. O título do texto já antecipa algo que não é verdadeiro. Letra B. A usar no primeiro período a expressão os magos já mostra o conserto de algo equivocado. Bem, percebemos ao ler as letras A e B que é necessário ler o texto, já que é uma questão de sentido de interpretação de semântica textual, dos itens, das frases que estão no texto. Vamos ler então o texto. O título é assim. A lenda dos três reis magos. Ouro, incenso e mirra. Esses foram os três presentes que os magos levaram ao menino Jesus. Os magos não eram três e não eram reis, e provavelmente jamais existiram, mas tem nomes. Baltazar, Gaspar, Melchior. Suas fisionomias lembram as três etnias da humanidade conhecidas na época em que a lenda se formou. Bem, aqui essa é uma questão em que percebemos nitidamente que provas de concursos também não são imparciais, também são ideológicas, também correspondem a um pensamento doutrinário, seja ao favor do leitor ou não. Bom, esse aqui é um texto que trata o livro religioso, a Bíblia, como lenda, como mito. Bem, isso aí varia de fé, varia de visão. E com base na visão desse autor, na visão desse texto, nós vamos responder às questões. Não quer dizer que o texto esteja correto ou incorreto. É apenas a visão, o ponto de vista de alguém que está escrevendo sobre um determinado item. E é um texto que é de complexa interpretação ao aparecer em uma prova de concurso. Justamente porque, além de apresentar uma visão filosófica de uma pessoa, não há outros textos embasadores que possam ajudar a entender com que base, com que direção que eu vou procurar, vou considerar a resposta correta. Se é com base no texto, se é com base no que eu sei sobre o texto, no que eu sei sobre o assunto, então é uma questão de interpretação que, na minha opinião, não deveria existir em prova de concurso. Visto que envolve conhecimentos subjetivos do leitor, do candidato. Envolve, inclusive, crença do candidato. Isso, na minha visão, não gera, não é algo cientificamente, que possa ser cientificamente testado em uma prova. Por quê? É uma interpretação que envolve diversos conhecimentos prévios, envolve diversos contextos subjetivos. Inclusive, não deixa claro se pode fazer, você deve responder de acordo com a interpretação subjetiva, ou meramente objetiva. Bem, vamos tentar responder de forma meramente objetiva. O que a Bíblia, o texto bíblico, trata sobre esse item? Fala de magos, que pode se considerar astrólogos ou estudiosos, astrólogos não, perdão, astrônomos ou estudiosos da época. Realmente, o texto bíblico não trata de quantidade de magos, não diz que são reis e não traz nomes, nem aparência, etnias. Então, grande parte desse texto aqui realmente tem sentido. Sobre o fragmento, a sinalha afirmativa é inadequada, letra A. O título do texto já antecipa algo que não é verdadeiro. Por quê? No título aparece a palavra lenda. Quando fala lenda, fala que é algo que não existe. Porém, percebemos aí que é uma visão do escritor. O texto bíblico, sabemos que ele tem diversas comprovações arqueológicas e históricas. Então, dizer que essa parte dos reis magos ou dos magos que foram visitar o menino Jesus é lenda, não é totalmente verdade. Alguns itens realmente são imprecisos, mas não é por todo uma lenda. Então, na letra A, o título já induz que o que vai vir antes não é verdadeiro. A resposta está correta. Ele quer a inadequada, a incorreta. Esse equívoco a que ele está se referindo é a quantidade e também a especificidade de ser ou não rei. Quando ele diz no primeiro período Bom, aqui está incoerente, porque provavelmente é um adverbo que indica incerteza. indica probabilidade, não traz certeza. E quando ele afirma que mostra uma certeza sobre a inexistência... Opa, não é certeza. Na verdade, é incerteza. Então, a resposta é a letra C. Está inadequada essa letra C. Letra D. A alusão às etnias funciona como uma explicação para o aparecimento dessas figuras no texto bíblico. Bem, em relação às etnias, a imagem, a figura dos magos, elas foram criadas pela tradição. Não aparece no texto bíblico. Não aparece com exatidão quais eram as suas etnias. Diz apenas que era do Oriente. Mas o Oriente, nossa, é muito grande o Oriente. Há estudiosos que dizem ser a Pérsia, mas se todos fossem da Pérsia, seria uma explicação para as diferentes etnias? Enfim, a tradição aqui, ela traz algo que está na tradição, mas não no texto bíblico. Então, realmente, a letra D está correta, porque pela tradição, aqui realmente é algo impreciso, pela tradição, há etnias, os reis magos são pintados, são trazidos com aparências de diferentes etnias, inclusive de homens de diferentes idades. Letra E. Os presentes dados ao menino Jesus também fazem parte das incertezas presentes na Bíblia. Essa questão aqui, eu vejo como, essa opção, a letra E, vejo como uma opção muito delicada, muito controversa, pelo seguinte motivo. Os presentes dados ao menino Jesus também fazem parte das incertezas presentes na Bíblia. Bem, se for considerar certeza ou incerteza do que está escrito, essa letra E está incorreta, porque no texto bíblico aparecem os nomes dos itens. Então, ela estaria incorreta. Porém, se ele estiver considerando, como a visão do texto pode ser do autor, uma visão de que a Bíblia inteira, ela não é precisa, o que é uma visão dele, que não se confirma de acordo com a ciência histórica, arqueológica, moderna, se for considerar, sim, que a Bíblia é um livro de lendas e de incertezas, sim, poderia considerar que os presentes fazem parte das incertezas, pois não teria como saber se realmente foram só esses três ou foram os três. Ou seja, é uma questão muito complexa, muito controversa para se trabalhar numa prova que visa ser objetiva. Não tem como avaliar um candidato ou respostas que apresentam interpretações subjetivas e com pouca, com nenhuma, na verdade, a sinalização de como se deve ser considerado o texto, o texto da interpretação. Se de forma objetiva, forma subjetiva, forma filosófica, enfim, é uma questão bem controversa. Número, então, a resposta aí, a mais precisa, digamos assim, entre a C e a E, a mais inadequada seria a letra C, porque ela é a mais, objetivamente, ela é a que realmente está mais contraditória, porque provavelmente é um advérbio de hipótese, de probabilidade, e não pode ser associado com a palavra certeza. Resposta, letra C. Última questão, questão número 10. Leia o texto a seguir. Vamos para o enunciado. Sobre a estruturação ou conteúdo do texto lido, assinale a afirmativa correta. A língua literária tem momentos aceitáveis de transgressão. A expressão servidária me mostra a permissão. Bom, vamos ter que ler o texto. A ignorância não pode servir de álibi a ninguém para violar a gramática. A constituição de nossa língua. Entretanto, as transgressões da norma culta são recursos, às vezes, indispensáveis a romancistas, contistas e poetas. Vamos entender, então, o que está escrito aí nesse parágrafo para, então, nós lermos as opções tendo uma ideia mais precisa nas opções. A ignorância, ou seja, o não conhecer, não pode servir de álibi, ou seja, de testemunha, a ninguém para violar a gramática. Ou seja, ignorância não pode ser um pretexto para cometer erros de gramática. A constituição de nossa língua, já que ele diz que a gramática é a lei maior de nossa língua. Ou seja, todos seríamos obrigados, teríamos como dever, conhecer e praticar a gramática. Entretanto, as transgressões da norma culta são recursos, às vezes, indispensáveis, ou seja, os erros gramaticais, os erros da norma gramatical são recursos que ele diz que são, às vezes, indispensáveis a romancistas, contistas e poetas. Por quê? Porque esses autores, eles trabalham com a linguagem no cotidiano, muitas vezes, trabalham com rimas, linguagens poéticas, metáforas, figuras de linguagem, trabalham com personagens que refletem a realidade da língua. Ou seja, o uso da norma não culta no dia a dia. Então, realmente, é um uso indispensável a escritores. Sobre a estruturação do conteúdo ou o conteúdo do texto lido, a sinal é afirmativa correta. Letra A. A língua literária tem momentos aceitáveis de transgressão à norma culta. Sim, é exatamente isso que nós acabamos de interpretar no parágrafo. A linguagem literária, ela usa de conteúdo não culto, ou seja, do dia a dia, a linguagem norma coloquial para ser realizada. Letra B. A expressão servir de álibi mostra a permissão jurídica de desrespeitar a norma culta. Bem, não há permissão jurídica de desrespeitar a norma culta. Isso não existe. Não há nenhuma lei que diga que gramática é constituição e a existência de uma permissão jurídica, uma portaria, algo assim, que possa dar permissão jurídica. Letra C. O termo, entretanto, que é uma conjunção coordenativa adversativa, traz ideia de oposição entre frases, orações, parágrafos. O termo, entretanto, mostra a oposição entre a gramática e a constituição. Vamos ver onde que essa conjunção aparece, entretanto. Aparece lá no segundo período. A ignorância não pode servir de árabe a ninguém para violar a gramática, a constituição de nossa língua. Entretanto, opa, esse entretanto está fazendo oposição de tudo que veio antes com o que virá depois. O que veio antes é o uso, a necessidade do uso correto da língua por justamente a gramática ser a constituição metaforicamente, a gente entende que é metaforicamente, ser a constituição da língua. Entretanto, as transcrições são aceitáveis. Esse entretanto faz oposição entre a aceitabilidade e a regra, a necessidade de se utilizar a gramática e não oposição entre a gramática e a constituição. Na verdade, ele considera sinônimos, a gramática e a constituição. está incorreta. Letra D. A comparação entre a gramática e a constituição mostra o valor ditatorial da linguagem incorreta. Bem, não mostra o valor ditatorial. Por quê? Porque a constituição não se refere necessariamente a ditatorialismo. Se refere, no caso, a uma república, uma democracia, a regras, a leis que acontecem em todas as democracias. ou seja, não são sinônimos, não é uma relação intrínseca entre constituição e valor ditatorial. Letra E. A ignorância torna aceitáveis alguns erros no uso da linguagem. Na verdade, ao contrário, ele diz que a ignorância não é um álibi, ou seja, não justifica, não pode servir como testemunha de erros no uso da linguagem. É o que ele traz lá no primeiro período. Então, resposta correta letra A. Bem, curte, compartilha, manda para os seus amigos, seus parentes que também estão estudando para o concurso. Havendo dúvidas, deixe comentário, pode perguntar, pode realizar a pergunta, a gente responde aí para você. E Deus abençoe você, sua vida, tenha ótimos estudos e sucesso. tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto